Música Por pesquisa que a Associação Deficiência Timor-Leste Educação Inclusiva na FATIN e o problema Também o professor Cira se deu compreender de dia Educação Inclusiva, lá e a máquina braille no selo tan Também o ministro Educação Dulce de Jesus Suárez promete Se deu prioridade com a Educação Inclusiva Lhe o professor Cira e o Orçamento Geral do Estado Tinha Rihonrua, Ruanulure Singhad Se é Cira que entende, papel do Ministério da Educação Ato foco, continua a formação, dia que ele tem a Cira Ato Cira que entende, não é aplicado, não é direito em manhã E Cira é direito de tomar cidadão E nós consagramos a Constituição da República E o Ministério tem que ter esforço para arrebentar Formação lá, o centro, o centro, o FATIN tolo Mas bem, é da Ruma, lá não funciona E a gente, e também, e tem que ter Que nem mostro, sai prioridade aí E o programa, não no governo constitucional Obrigada Dados do Ministério da Educação Tinha Rihonrua, Ruanulure Singhad é uma necessidade especial e a Timor-Leste. A moto criou-se anulou recém, o sinúmero não é, é uma vulnerável liu-be-si criou-rua nulo. Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, ZMN.